Fala galera, beleza? Aqui é o Levo, estamos começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje meus amigos, eu estou aqui num condomínio, comendo, quer dizer, eu já comi, né? Eu já almocei e eu estou num condomínio, não, é só pra comer, não é o meu condomínio, tá gente? Vocês devem estar se perguntando, mas você só entrou num condomínio só pra comer? Não gente, eu estou aqui no parquinho, me balançando, eu já fiquei aqui há um tempão brincando E eu resolvi gravar esse vídeo aqui, mostrando Ah, só pra falar gente, que aqui está no aniversário da minha mãe Gente, feliz Miraculous Day, né gente? Hoje é o tão esperado Miraculous Day, dia 8 de agosto de 2021 Hoje é o tão esperado, né? Feliz dia dos pais também E hoje é o aniversário da minha mãe Sim, o dia dos pais é o aniversário da minha mãe E eu vou tentar escalar aqui essa escalada Aqui, gente, eu estou me sentindo bem alto Ai, caiu Ai, gente Eu vou descer Vou fazer aqui, ó, sentar Fica aqui, hein? Fica aqui Alto Eu já ouvi falar desse Como é o nome do seu canal? Mundo Super Legal do Leo Mundo o quê? Mundo Super Legal do Leo Hum Aqui, gente, estou sentando Ah, então acho que eu não vi Uma vista bem bonita, né? Eu vou deixar a câmera aqui, gente Porque Porque Gente, eu vou deixar aqui Só pra eu pular aqui Não, mano Só pra eu deixar aqui, tá, gente? Porque eu vou pular Rapidinho Ai, vou pular 3, 2, 1 Galera Mas eu estou com mais Não, mas não interessa Ai, galera Ai, galera Doeu um pouquinho Agora eu vou subir de novo Tá, cheguei Agora eu vou Aqui Ai Eu vou descer Pulo escorregador Verde Aqui E lá vamos Nós Ai Eu acho que eu levei um choque Não tenho certeza Mas eu acho que eu levei um choque No escorregador Você me chamou? O que foi? O que? Nesse vídeo que você está fazendo agora Você está falando sobre o que? Eu estou falando sobre Sobre o aniversário da minha mãe Hoje é Tá, gente Agora Ai Ai Ai, meu pé Agora Eu vou descer Aqui no escorregador Vermelho Vamos lá 3, 2, 1 Vai Ai Vai